Opa! Beleza, ontoveiras, ontoveiras na nossa League of Shadows! Seja bem-vindo, galera, ao nosso Smash aqui da quinta-feira, no Smash que é só Pokémon, galera! Bom, e na última semana nós não tivemos quase Natal, mas hoje, Ano Novo, eu consegui trazer pra vocês. E é o seguinte, galera, nós havíamos capturado primeiro o Pikachu e nós capturamos o Charizard, ok? Agora, galera, o nosso brother, que teve mais votos no último vídeo do Pokémon, no caso, o Zarthfire Games, tá? Ele colocou o seguinte, monta, faz um usando o Mi, o Pikachu e o Charizard contra três Greninjas numa luta. Três versus três. Aí eu achei bem legal mesmo, né, galera? Porque, assim, os Pokémons aqui, eu sempre utilizo o meu personagem, né, porque é o Pokétrainer, né? E aí os Pokémons que a gente utiliza. No último vídeo, o Pikachu, quando eu capturei, ele tava no level 2. Agora ele já deu uma evoluída, tá no level 5, quando ele batalhou também contra os Charizards, que foi o último vídeo. O Charizard que eu capturei, ele veio no level 7. Então, com essa batalha aqui, se a gente ganhar, ele vai aumentar o level dele, tá? E a gente vai aumentar... e também o Pikachu vai aumentar um pouquinho o level dele também, certo? Então, galera, vai ser o seguinte. Toda quinta-feira, o Smash Pokémon é os Pokémons que a gente tem contra Pokémons que nós vamos capturar. E vamos tentar capturar os Greninjas, tá? E eu... galera, eu quero capturar esse Greninja rosa, tá? Greninja rosa aqui. Nossa, essa é a beleza. Eu quero o Greninja rosa, velho. É o Rosinha. E, galera, vamos nessa. Vamos colocar de time aqui. Os itens é só Pokéball e Master Ball. E o mais, assim, o mais paia, mas também é tranquilo, galera, que não tem aqui, ó, a fase do Kalos, tá? Por quê, galera? Porque a fase é muito pequena pra muitos jogadores, né? Mais de 4, no caso. Então, aí o jogo nos deu outras opções aqui, que eu acho que o... O Shadow Blade é uma excelente fase, porque tem muito mato e todo mundo... E lembra muito, né, a jornada Pokémon. E é isso que a gente vai, então, atrás, galera, usar esse mapa. Pikachu, Charizard, conto com você. E, galera, os times podem se bater, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos tentar capturar o Greninja rosa hoje, galera. Então, 3, 2, 1... Let's go do this! Oh, yeah! Vamos lá, velho! Caramba, velho! Eu já tô até vendo, filho. Olha o tamanho. Galera, é a primeira vez que eu vou jogar contra... Na verdade, em mapa grande, tá? Esses mapas gigantescos. E fica ligado em mim, mano, porque... O meu Mi tá aqui em cima, ó. Ok? Quase pegou. Nossa, só soltou um... Um... Soivai ali. Vem cá, mano. Se eu ficar muito no cantinho ali, galera, o Greninja pode me tacar fora, entendeu? Ok? Peguei a Pokémon. Ah, filho! Sai! Boa, Silkeone! Uhul! Ok, cara. Como é que tá meus Pokémons aqui? O Charizard tá dando conta do recado? Fica olhando os outros personagens também, galera. Boa, patina esse... Nossa, Greninja safado. Ui! Ok! Show! Nossa! Esse Greninja aqui levou, mano. Vai embora. Vai! Oi! Daí! Nossa! Levei um. Vai tacar o Pokébola. Ah, Goldinho. Tranquilo. Cara, vou capturar você, Greninja! Olha, não morreu. Que mentira. Ó, volta aqui! Ó o cara escapando de mim, mano. Cara, dá um jeito nesse aqui. O Rosinha, mano. Eu quero o Rosa. Aí, Rosinha. Ai, 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 ai. Ai, cuidado, Charizard. Quanto que você pega em mim? Eu quero o Greninja da roja. Mas tá, vou pegar o Greninja que tá na frente aqui. Vai, pega esse aqui. Esse aqui tá mais vivo. Ó, o Greninja ali já era. Ok. O Pikachu já era. O Charizard tá batendo ali, mano. Ô porcaria! Ok. Ô, Charizard! Isso aí. Vamos apelar, galera. Ô porcaria! Não! Galera, eu já sei lutar assim, viu? Ó lá. Ó que da hora. Você acha que não, velho? Aprendi, mano. O Monty é louco. Olha lá. Acabei matando o cara de cabeça pra baixo, velho. É só você usar... Colocar sua mente inversa, tá? É só você fazer isso. Não é tão fácil. Como eu tô falando, mas... Beleza. Olha, quase que me matou esse Greninja aqui. Olha, safado! Vai! Usa o ataque, mano. Ai, Zoroark, velho. Puts, tomei. Ah, esse aqui minha vida já era. GG. Olha, até que não. Ai, ai, ai. Tomou! Na cara ali o Greninja Rosa. Vem cá! Olha, velho. Ele tem umas esquivas da hora, né? Ai, morri. Olha, agora o meu bonecal já era. Cara... Ah, não. Mas o Greninja Rosa morreu também. Ai, ai. Desce. Pega o Pokéball. Ah, o Charizard pegou. Ok. Olha, esquivou ainda, velho. Esquiva... Ai, ai, Charizard! Você é doido, mano. Galera, quem que vocês estão assistindo aí? Vocês estão assistindo o Pikachu, Charizard ou eu mesmo, velho? Coloca no comentário. Oh, Pikachu! Era pra acertar do Greninja, mano. Nossa, galera. Batalhar aqui embaixo é tenso. Tem um Greninja. É a Greninja Rosa. Nossa, quase que ele levou. Vixi! Que que... Ai, o Arceus, mano. Ah, pelo menos... Ai, eu também levo. Esqueci. É do Charizard, mas eu tomo. Olha, porcaria. Tava tentando descer e não consegui. Pega aquela Pokébola ali. Pô, velho. Os Greninja até que tá indo bem, velho. Não tá indo mal, não. Deixa eu pegar outra Pokébola ali. Vai aí, galera. Meus Pokémons. Vai. Ah, Goldin, mano. O Cargou é Ninja. Vocês não surram meus Charizard da jeito não, filho. Nossa. Olha, pegou, 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 pegou. Oi. O que que ele pegou? Tirou o Fênix. Ai, vem, caixa. Nossa, defende. Ai, ai. O que que fez isso? Meu Deus, eles são muito fortes, velho. Ah, ajuda aqui, Charizard. Não, Pikachu. Cuidado. Boa. Ó, o Rosinha voou, velho. Rosinha, você é meu, mano. Olha. Escapou. Olha, velho. Rosinha é da hora, mano. Eu preciso do Rosinha. Com certeza. Agora o Rosinha já era. Não. Olha, não. Não. Quase que eu tomei um aqui. Ui. Não morri. Nossa senhora. O Rosinha é do inferno. Boa. Agora o Rosinha já era. Pô, Survine. Boa, Pikachu. Ah, eu também tomo, caralho. Ui. Estou tomando aqui. Vem cá. Greninja, vem cá. Boa. Aê. Socão da roça. Já era. Olha ele ali. Surrando meu Charizard, mano. Pega o Rosinha. Pega o Rosinha. Porque o Rosinha é tenso. Oh, beleza. Ah. Achei que você tinha morrido. Cara, é o... Ah, bateu o Pikachu, acredito. Porcaria. O Pikachu está com duas vidas ainda, hein. Fica firmeia. Oh, beleza. O Rosinha já foi. Ou foi o roxo. Não sei, velho. Não, o Rosinha está aqui. Oh, Pikachu. Tem uma Master Ball lá em cima. É o Giratina, velho. Cuidado aí com o Giratina. Meu Deus. É tanta coisa aqui que eu não consigo ver nada. Umpi. Taca a Poké Ball. Galera, uma vida só. Pega. Nossa, eu ia tentar pegar a Poké Ball ainda ali. E os caras não deixou. Mano, está difícil capturar esses Greninja, velho. Mas acho que a gente vai conseguir. Estou com uma vida só. O Shawat é nosso. Fica a Greninja. Onde você vai? Oh, porcaria. Volta aqui. Ai, porcaria. Ajudei o Greninja ainda. Fica a Greninja. Boa. Tomou. Mais um Shoryuken. Tem que tomar muito cuidado com... Onde eu acerto agora, galera. Cuidado com meus próprios Pokémons para não me acertar aqui. Oi. Quase. Aff. Tá, tudo bem. Aqui o Pokémon já era. Caiu. Vai cá, Greninjas. Oh, beleza. Boa. Cara, catei esse... Ai, Shoryuken. Se eu tivesse com um Poké... O Greninja ali tivesse com pouca vida, eu tinha acertado ele bonito ali. Eu peguei o cara no ar, velho. Oi. Cara, eles estão... Muito frenéticos, cara. Principalmente o Rosa. Ok. Cara, cadê o outro aqui? Cuidado aí. Ai, tomei. Ó, o Rosinha é meu. Meu, o Rosinha não tava querendo saber de mim, não, filho. Volta aqui, você vergonha. Tomou. Ainda a leite. Ai, porcaria. O Meow é deles. Boa. Uia. Bom, Pikachu já era. Outra que já era também, voou. Opa. Essa Pokébola vai ajudar, hein. Olha, não acertou. Ah, que merda. Olha o Pokémon que é. Vai virar tudo. Ô, porcaria. Boa. Bati. Batei. De cabeça pra baixo. Eu falei pra vocês que dá pra fazer. Galera, batalha é difícil pra caramba, mano. Mas a gente conseguiu capturar os Greninja. Porque o Greninja rosa é meu, velho. É meu. Cara, o final hit foi épico, né, velho. De cabeça pra baixo ainda eu consegui me concentrar pra ver que o carinha tava vindo, caindo ali. E a gente tentar dar uma esmechada nele, galera. Olha só. Eu derrotei seis. O Charizard também derrotou seis. Que é isso, Pikachu. Não derrotou nenhum. O Greninja ali, o rosa matou três. O vermelhinho ali matou dois. O azul matou quatro. Eu não matei nenhum Charizard. Matei só o Pikachu. E o Charizard me matou uma vez. Olha que safado. Aí, beleza, galera. Ah, eu tenho uma raiva quando ele começa a descer. Eu quero ver tudo ali, não deixa. Bom, galera. O Greninja faz parte da nossa equipe agora. E o Greninja, Greninja rosa, galera. Toda vez que a gente for utilizar aqui, ó. Então, o nosso time vai ser o Greninja rosa, ok? Galera, deixa no comentário sugestões aí, então, pra próxima quinta Pokémon, velho. É... Bom. Tá faltando capturar o Digre Puff e o Lucario. E aí, galera? Galera, eu acho que seria legal a gente batalhar, ah... Mas com dois Pokémons. Ou sai o Pikachu, entra o Greninja, ou sai o Charizard, entra o Greninja, ou o Greninja não entra e fica o Pikachu Charizard, tá? Galera, vocês acham que o Pikachu aumentou de level? Eu acho que não. Ele não matou ninguém, entendeu? Agora, o Charizard bateu seis, né? Seis cabecinhas, seis bonequinhos. Então, acho que ele... Ele... Acho que ele aumentou um level aqui, galera. Level 8, o Charizard na bagaça, beleza? E, galera, qual é o level que o Greninja rosa estava, galera? Level 4, level 5? Coloca no comentário, valeu? Bom, galera, semana que vem temos mais Smash aqui. E amanhã tem Smash também, galera. Vou tentar trazer aí o convidado especial, que eu não consegui trazer ontem, né? Na quarta-feira, porque é ano novo. Nenhum dos youtubers estava em casa pra poder gravar com a gente, valeu? Bom, galera, então isso é um grande abraço. Ah, o Greninja é nosso, mano. Fica na paz, fala de mim pra seus amigos, porque... Eu sou o Batman. E fala de nós, porque... We are the League of Shirt. Valeu, galera, grande abraço. E essa é a última semana. Semana que vem, se todos bateram em 500 likes, nossos vídeos pra trás, aí a gente tem série fixa. Segunda, quarta, quinta, sexta de Smash no canal. Valeu, galera. E o nosso grupo também no Facebook. Valeu, galera, grande abraço. E... Foi! O Greninja é rosa, meu, mano. É meu, 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 meu.